Oi tudo bem, eu sou meu pastor na tela máxima, é o filme Corrida Mortal. Tem um ator muito conhecido, James Stark. Esse é o primeiro filme que trata-se de um remake do filme de 2000. Corrida Mortal é um filme de 2008. Ele é o Gênero Ação. Os filmes que foram feitos foram nos Estados Unidos, Alemanha, Reino Unido e teve a pontuação no Metacritic, um site de crítica de 43%. Eu adoro esse filme muito bom, é o primeiro filme do Genesis Park. É muito bom esse filme, Corrida Mortal. Vejo o nome incrível, foi o nome original. Esse é o filme pastor na tela máxima, eu sou Salko. Inscreva-se no canal para ter mais notícias. Eu vou falar sobre as notícias. Até a próxima. Tchau. Tchau. Tchau.